Galera massa vaguinho Xbox na veia, tô aqui com muito amor, com muito carinho Agradecer como sempre a Deus, certo? Por minha saúde, pela saúde que ele dá pra mim, pra minha família e pra meus amigos Galera massa! Tô trazendo aqui pra vocês com muito amor, com muito carinho, tô sendo sincero com vocês Gente, assim, essa pessoa me prometeu que ia mandar esse produto pra mim há quase uns dois meses E eu sou um tipo de cara que eu não gosto de contar com ovo no cu da galinha Eu gosto de ir assim, fazer festa quando tá na minha mão Eu sempre fui desse jeito E simplesmente, graças a Deus chegou Tem um inscrito aqui no canal, certo? Que acompanha meu trabalho Tem um inscrito no canal Que ele disse, vai que eu vou te mandar um negócio E esse negócio eu pensei que era mentira dele Quando de repente chegou do correio realmente Esse pacote que esse inscrito disse que ia mandar pra mim E eu quero agradecer do fundo do coração Realmente chegou esse produto, certo? Chegou realmente E foi no período, certo? Que passou quase 25 dias pra chegar de São Paulo pra cá E ele pediu pra não ser identificado E ele falou aqui, não fala meu nome não, não fala meu nome Certo? Eu tô mandando pra tu Cara, chegou realmente pra mim Certo? O pacote que ele disse que ia mandar pra mim Eu fiquei até surpreso Porque assim Eu nunca ganhei nada Pra não dizer que eu ganhei Eu ganhei O Controle Elite Que Rafa me deu Meu grande amigo Rafa E o Calf Drunk Modern Rafa Do nosso amigo Alexandre Quero mandar um beijo pra esse cara aí Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo Gente, chegou isso aqui Ô, gente Chegou isso aqui, gente Essa maravilha aqui, certo? Esse fone do Xbox 20 anos, certo? Do Xbox Respeita, pai Isso é Xbox, meu irmão Não, 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 não Não, não, não At Xbox O nosso passion É ajudar você Find e jogar Os jogos que você ame Eu amo a arte Forma de videogame Eu acho que nós Temos histórias Que nos traz pessoas Competentes Ou cooperativas Isso é só o que GAMING deve ser about Desmãe O Xbox O Xbox Está comemorando 20 anos Aí simplesmente saiu esse fome Certo Falta o controle pra fechar, né E eu vou fazer Unbox, certo, junto com vocês Espero que vocês gostem, espero que vocês se inscrevam No canal, gente, eu tô pensando em fazer live Realmente, realmente fazer live Ou no Facebook ou na roxinha Deixa no comentário o que é que vocês acham Essa situação que eu tô pensando em tomar, né gente Vamos fazer o Unbox dele Bora Galera massa, tamo aqui com esse garoto Certo, tô muito feliz, cara Tô muito feliz mesmo, certo Peguei minha faquinha supersônica, certo Vocês podem ver que ele Tá lacrado, beleza Tá lacrado Certo Show, cara Show Cara, é Ele suporta, né Ele funciona Tanto pra família Xbox Series Como Xbox One e Windows 10 Serve também pra PC Esse fone, gente Ele tem cabo Ele não é aquele sem fio Infelizmente Só lançou Essa edição com fio Entendeu, gente Beleza Beleza Cara, eu tenho um fone desse Desse aqui não, né gente A edição A edição A edição De De 20 anos não Tem outro, né gente Deixa eu ver aqui Como é que eu faço Aqui tem Acho que ele vai rasgar aqui mesmo Poxa Vai, gente Beleza Aí Show Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz mesmo Fiquei muito feliz mesmo Beleza Só falta um Um controle agora Vamos lá, né gente Vamos lá Certo Ele é fio Beleza Ele tem o som estéreo O som estéreo Beleza Vamos lá, né Vamos tirar ele aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui Normal Capite Tem aqui Manual rapidinho Esse aqui é mais fácil, né Não precisa Sincronizar nada É fio, né Vem esse outro manual Beleza Vem esse outro Que cara Ninguém liga pra isso Beleza Estira isso aqui E agora E agora Vem a cereja do bolo Né, gente Ele vem Todo empacotado Direitinho aqui Agradecer, cara O fundo do coração Certo É esse escrito Que Mandou, bicho Esse fone Sabe Mandou esse fone Cara É a mesma coisa Caraca Porra É a mesma coisa Do outro Agora com fio Né, gente Com fio Não sei se isso aqui sai Acho que não sai Com fio Certo Ele tem esses detalhes aqui Transparente Certo 20 anos Show Certo No outro Não é verde Desse jeito Não é verde Certo Esse detalhe aqui Transparente Muito top, cara Aqui Você Desliga e liga O microfone Sim Aqui o volume Você mexe aqui Cara O volume Cara Lindo demais, cara Cara É muito lindo Cara Ele Ele é muito Confortável Ele é muito Confortável Eu gostei demais Eu gostei muito Desse fone Certo Eu já tive ele Aqui é o fio Aqui o tanto faz Você colocar no controle Né Aqui o certo É colocar no controle Aqui você Aumenta Beleza Você tem a cabeça Grande Que é no meu caso Também Cara Se esse bicho aqui Forse sem fio Cara Ia ser muito top Sabe Mas agradecer o espírito Agradecer Do fundo do coração Porque eu estava Pensando em comprar ele A qualidade do fio É top Sabe É um fio Muito grosso Grosso demais Sabe Muito top Top Humilde Certo Isso aqui Vou guardar Isso aqui Xbox Olha o fio Cara O fio é muito grosso O fio é muito top Entrada Eu chamo de P2 Alguns de P3 Tá ligado Eu chamo de P2 Certo Cara Ele já tem uma qualidade boa Certo Mas cara Mas se eu conectar ali Onde vocês estão vendo ali Gente Olha Ali No Mix Sumpre Aqui gente Se eu conectar aqui Aqui Eu tiro esse aqui E coloco ele Cara Com certeza A qualidade vai Ser o dobro Melhor Sabe bicho Agradecer bicho É escrito Fundo coração Agradecer realmente Em primeiro lugar Deus né cara Em primeiro lugar Deus Né bicho Por esse momento Maravilhoso né cara Eu nunca ganhei nada Eu ganhei como eu falei O Call of Duty E o O Controle Elite Galera massa Escuta aí Eu vou tentar Colocar o som Para vocês Dar uma Uma escutada nele Escuta aí É alto Não gente Show de bola Muito top Show Valeu gente Fica com Deus Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Se inscreve também Na Twitch Eu estou decidindo Se eu faço Live na Twitch Ou no Youtube Ou no Facebook Entendeu gente Fica com Deus Cara Esse aqui é lindo demais É muito lindo Esse transparente dele Muito top mesmo Fica com Deus gente Valeu Deixa o like Se inscreve Valeu Lindo demais Estou muito feliz Obrigado Meu fundo do coração Valeu Tchau E aí